Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Existe alguma relação entre crescimento econômico e impacto ambiental? Acompanhe com a gente. É muito comum nós criarmos dualidades entre as coisas, as famosas dicotomias. A prova disso é o que nós vivemos durante a pandemia de Covid-19. Havia aquela discussão, preservar a saúde ou preservar a economia? Recentemente, com a publicação dos novos estudos do IPCC, surge uma nova discussão de dualidade entre preservação ambiental, meio ambiente, impactos ambientais e a economia, e o crescimento econômico. E é justamente essa questão entre crescimento econômico e impacto ambiental que nós vamos analisar hoje. Para começarmos, vamos lembrar inicialmente o que significa crescimento econômico. Toda vez que você ouvir esta expressão, crescimento econômico, nós estamos falando especificamente de um aumento do PIB real, ou seja, estou falando de um aumento do produto interno bruto. Tradicionalmente, quando nós temos um aumento do PIB e, consequentemente, da produção e do consumo, é natural que a gente acabe observando impactos sobre o meio ambiente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Naturalmente, e temos uma situação onde, com maior aumento de produção e consumo, nós temos um aumento do consumo de recursos escassos, de recursos naturais, e também a geração de mais externalidades, principalmente externalidades negativas, tais como a poluição. Esta é uma das partes da explicação. E quando nós olhamos apenas para este pedaço, de que o crescimento econômico leva a um aumento especificamente de impactos ambientais, alguns ambientalistas sugerem, inclusive, que nós devemos interromper o crescimento econômico com vistas a reduzir o impacto ambiental. Porém, sem crescimento econômico, não há desenvolvimento e, consequentemente, não é o propósito das nações. Desta forma, não é esta a visão que tem predominado. A visão predominante é aquela de conciliar crescimento econômico justamente com a preservação ambiental, aliando economia e meio ambiente. Fica bastante claro que o que nós vamos ter de discussão daqui para frente é uma dinâmica de crescimento econômico que não prejudique o meio ambiente e, ao mesmo tempo, criar formas e mecanismos de crescimento que também catalisem a preservação ambiental. Por outro lado, quando nós olhamos a nossa trajetória ao longo dos últimos anos, tanto de crescimento econômico como de crescimento populacional, os impactos sobre o meio ambiente foram implacáveis. Quando nós olhamos para os nossos últimos 200 anos, com certeza o processo de industrialização do Ocidente e depois do Oriente levou a um processo enorme de poluição, de uso intenso de recursos naturais, de demanda de recursos escassos. Aliás, só para você ter uma ideia, há uma correlação positiva entre o crescimento econômico medido pelo PIB per capita e as emissões de CO2 per capita. Peraí, Haroldo, mas o que significa uma correlação positiva entre PIB per capita e emissões per capita de CO2? Só para você ter uma ideia, vamos pegar a Etiópia com um baixíssimo nível de PIB per capita. Para você ter uma ideia, na Etiópia há uma emissão média por pessoa de 0,2 toneladas de CO2. Por outro lado, quando eu olho para os Estados Unidos, onde eu tenho um nível de PIB per capita muito mais elevado, as emissões de CO2 por pessoa é de aproximadamente 17 toneladas de CO2 por habitante, ou seja, 17 toneladas per capita. É bastante interessante, pessoal, começar a entender essa relação de crescimento econômico com os impactos ambientais. Tem um aumento da minha renda, aumento do meu consumo, por exemplo, vou comprar um carro. Quando compro esse carro, passo a emitir mais gases de efeito estufa. Essa é uma relação que nós vamos continuar a discutir a partir de agora. Você deve ter percebido que eu estou comentando neste momento uma relação positiva entre crescimento econômico e impacto ambiental. Peraí, mas nem sempre é assim. Prova disso, e em economia, nós analisamos esta relação através do que nós denominamos de curva de Kuznets. Vamos analisar a famosa curva de Kuznets. Assim como a Camila acabou de identificar, ele é um economista russo. Veja só que interessante que nós temos na curva de Kuznets duas fases bem definidas. A primeira é justamente aquela que nós já comentamos até aqui. Ou seja, eu tenho um aumento do crescimento econômico levando a um aumento da degradação ambiental, levando a um aumento dos impactos sobre o meio ambiente. Olha só que interessante. Nas fases iniciais de desenvolvimento e crescimento econômico, as economias estão mais concentradas no setor industrial. À medida em que se desenvolvem, que crescem, atingem um nível de matuidade e passam a se dedicar, por exemplo, no setor de serviços, impactando menos o meio ambiente. Além disso, além de impactar menos o meio ambiente, por se concentrar mais no setor de serviços, há uma outra característica. Veja só que interessante. Eu estou agora numa economia muito mais participativa em termos de serviços. Com o maior nível de renda per capita, as pessoas passam a se preocupar cada vez mais com o meio ambiente, priorizando produtos, bens e até mesmo serviços que impactem cada vez menos o meio ambiente. Aliás, é por isso que as indústrias, as empresas, começam a priorizar produções cada vez menos impactantes ao meio ambiente. É por isso que na curva de Kuznets, nós temos a segunda fase, que é uma fase negativa, onde eu tenho aumento de crescimento econômico e redução da degradação ambiental. Veja que interessante a nossa discussão em relação à curva de Kuznets. Olha só, nos estágios iniciais de desenvolvimento econômico, ou seja, quando você tem um nível de renda muito baixo, você está muito mais preocupado em se alimentar, muito mais preocupado com as condições básicas e mínimas de sobrevivência. Ou seja, nesta fase, a sua preocupação é muito mais de sobrevivência do que naturalmente com o meio ambiente. Diferente da segunda fase, à medida que você aumenta a sua renda, as economias crescem, você começa a ter uma preocupação muito mais forte com o meio ambiente e os seus impactos. Aliás, é por isso que nesse estágio, os governos se preocupam muito mais com essa questão. Aliás, isso mostra por que a gente começa agora a ter proibições de carros a diesel ou todas as discussões que levem à redução de impacto sobre o meio ambiente, pois estamos nesta segunda fase, com um nível de crescimento econômico maior. Você deve estar olhando para a curva de Kuznets e se perguntando, mas Haroldo, ela é válida? Existe uma forte contestação sobre a curva de Kuznets, principalmente com o que nós observamos em relação à produção industrial americana e da Europa Ocidental. Nos últimos anos, nós observamos uma forte migração da produção industrial para o sul e sudeste asiático. Portanto, a curva de Kuznets faz muito mais sentido do ponto de vista de consumo atualmente do que necessariamente do ponto de vista de produção. Você que está me ouvindo deve estar achando tudo isso meio teórico, né? Peraí, mas vamos olhar o que aconteceu especificamente durante a pandemia de Covid-19. Várias notícias circularam mostrando a melhoria justamente do ar, ou seja, da redução dos níveis de poluição atmosférica, em função principalmente das paralisações em termos de mobilidade, em função das quarentenas para coibir o avanço do vírus. Veja notadamente a relação entre aumento de produção e aumento de externalidades de custos e impactos ambientais, tal como a poluição. Veja só que interessante, pessoal. E essa é justamente a discussão mais recente. Até que ponto um avanço da tecnologia pode nos dar o melhor destes dois mundos? Mas, Haroldo, como isso é possível? Por exemplo, imagine um avanço muito forte das energias renováveis. O Brasil é um exemplo disso com os biocombustíveis, com o etanol, com o biodiesel. Mas olhe só também com o avanço da energia solar, da energia eólica. Tudo isso em substituição aos combustíveis fósseis. Neste caso, nós teremos esta situação, o melhor dos mundos. Redução de impacto sobre o meio ambiente, redução da degradação ambiental com crescimento econômico. Além dessa questão que eu comentei com vocês, os economistas, que são fiéis defensores do que nós chamamos de um New Deal verde, argumentam que à medida que eu caminho para esta linha de raciocínio, eu vou estimular novos investimentos que vão gerar novos empregos, vão gerar renda, produção justamente de ativos com uma pegada de carbono menor, com um impacto sobre o meio ambiente cada vez menor, gerando consequentemente emprego, renda e menos impacto ambiental. Bom pessoal, hoje nós discutimos a famosa curva de Kuznets, com uma discussão muito interessante sobre a relação entre crescimento econômico e preservação ambiental. Aliás, eu gostaria que a partir de agora a nossa discussão fosse justamente sobre essa, de um enorme espaço que existe para termos crescimento econômico com preservação ambiental, reduzindo cada vez mais o impacto da ação humana sobre o meio ambiente. Portanto, não existe essa dicotomia. Nós vamos viver uma nova era de crescimento econômico com preservação ambiental. Cena dos próximos capítulos. Pessoal, se você gosta e acompanha o nosso trabalho aqui no Economicamente, não se esqueça de se inscrever, aliás, ativar o sininho aí no YouTube. E mais do que isso, queria lembrar que o canal Economicamente tem como mantenedora a Faculdade Pesed. Se você quiser saber mais, consulte também sobre a Faculdade Pesed. That's all folks, valeu! Legenda por Sônia Ruberti